Oi, pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês, então, com a disciplina de língua portuguesa. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o que é verbete de enciclopédia e também a gente visitou uma enciclopédia virtual e foi entendendo mais ou menos como é que funciona a pesquisa dentro dela, quais as ferramentas que ela tem, quais assuntos ela trabalha, onde eu escrevo o termo que eu quero pesquisar, como que eu faço a pesquisa. Então, ontem nós fizemos, ontem, desculpa, gente, na aula passada nós fizemos esse passeio pela enciclopédia virtual. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho o registro disso, como é que é, como é que foi esse passeio pela página virtual, que elementos nós encontramos quando a gente usa um verbete de enciclopédia e é isso que nós vamos fazer um pouquinho lá na nossa página 24, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, na página 24, a gente vai encontrar o seguinte, analise novamente o texto que você leu e ligue as definições de cada parte. Então, esse texto aqui é o texto do gato, é um verbete de enciclopédia que fala sobre o gato e a gente trabalhou com ele na aula passada. Hoje, nós vamos ligar os elementos que compõem um verbete de enciclopédia. Então, lembram quando a gente trabalhou outros formatos de texto? Cada texto tem uma característica e para ele ser o texto que ele é, ele tem que cumprir essas características. Então, agora nós vamos descobrir quais são as características do verbete de enciclopédia. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, eu tenho a palavra título. Bom, todo texto, independente de qual texto seja, ele sempre vai ter um título ou algo que indique sobre o que ele fala, não é isso? No nosso caso, dentro do verbete, qual que era o título do nosso verbete? Sobre o que a gente estava pesquisando? Sobre o gato. Então, olha lá. Então, eu vou ligar a palavra título com o título desse verbete, que é o gato. Liga aí no seu também. Depois, eu tenho aqui, ó, fotos do assunto pesquisado. Então, para ser um verbete de enciclopédia, ele também vai ter que ter uma foto. Então, vamos pôr lá. Vamos ligar onde é que está a foto do nosso verbete. Isso. Outros tópicos relativos ao assunto. Lembra que quando a gente entrou lá no texto do Planeta Terra, a gente podia encontrar outras coisas também sobre ele? Ampliar o nosso conhecimento sobre ele? A mesma coisa aqui, ó. Vão aparecer, então, os tópicos. Que outras coisas eu posso aprender sobre o gato? Ó, estão vendo? Vamos ligar lá, então, para saber o que são esses tópicos relacionados ao assunto. Aí, eu tenho lá o assunto pesquisado. Onde é que eu coloco o nome para pesquisar esse assunto? Aparece do nada? Eu entro na enciclopédia e já aparece lá o conteúdo que eu estou pesquisando? Ou eu preciso dizer para a enciclopédia o que eu estou procurando? Preciso dizer, né? Então, eu vou lá na barra do pesquisar. Então, o assunto pesquisado, ele vai aparecer aqui, ó. Nessa barra. E lembra, lembra lá que a lupa, pessoal, a lupa, ela não é um ícone desconectado, né? Ah, acharam mais bonito botar uma lupa e colocaram uma lupa para eu pesquisar. Não. Porque quando o cientista, o pesquisador usa uma lupa, o que ele faz mesmo? Ele amplia, né? A visão fica maior sobre aquele elemento que ele está pesquisando. Então, a lupa aqui é exatamente isso. Quando eu coloco lá a palavra gato, por exemplo, e clico na lupa, o que vai acontecer? Vai ampliar os conhecimentos sobre o gato. Eu só sei algumas coisas sobre o gato. Mas quando eu pesquiso ali, eu vou ampliar a minha visão sobre o gato. Vai ficar maior, melhor, com maior número de informações. Entenderam? E por último, eu tenho lá, ó. Primeiro texto do assunto pesquisado, ou seja, a introdução. Então, aqui a gente tem um texto pequeno, mas que fala bastante coisa, né? Não é um texto qualquer, é um texto pequeno, mas com bastante elementos sobre o gato, dando já um breve conhecimento sobre o termo. E aí eu posso ir aprofundando ainda mais se eu resolver procurar os outros tópicos. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente, então. Então, a gente já conhece o texto, né? Mas a gente pode voltar sempre lá na página 23, para a gente poder responder estas questões aqui. Tá vendo? Lembra sempre o que a professora diz, pessoal. Eu posso voltar no texto quantas vezes forem necessárias para eu colocar a resposta de maneira mais correta. Principalmente quando eu não tenho certeza, porque eu leio, o meu cérebro esquece uma informação ou outra. Então, vamos lá. Retorno o texto, vamos voltar e pensar novamente. Então, nós vamos lá para a primeira questão. Então, a primeira questão diz o seguinte. Olha lá. Escreva as informações que você obteve com a leitura desse. Então, a gente leu esse texto e agora nós vamos responder questões sobre ele. Então, a primeira coisa que diz lá. Há quanto tempo o gato foi domesticado? Então, vamos voltar lá no texto. Há quanto tempo ele foi domesticado? Vamos ver lá. Há milênios o gato exerce facinhos sobre os seres humanos. Olha lá. Domesticado há cerca de quatro mil anos. Olha lá a informação. Então, lá na letra A, nós vamos escrever o quê? Quatro mil anos. Olha lá. Isto. E lembra que frase começa e para ela terminar tem que ter um ponto final. Não pode esquecer, é importante. Ponto final não é para bonita. Não ponha se eu quiser. Terminou a frase, obrigatoriamente eu boto o ponto final. Onde ele teve origem? Onde é que surgiu as primeiras espécies de gato? Vamos ver lá? Olha lá. Domesticado há cerca de quatro mil anos. Esse pequeno mamífero descende do gato selvagem encontrado aonde? Olha lá. Na África e no sudoeste da Ásia. Animais de estimação. Atualmente os gatos já foram considerados deuses e venerados no antigo Egito. Então, onde é que ele estava? Onde é que surgem as primeiras espécies desse animal? Que no caso era o gato selvagem? Na África e no sudoeste da Ásia. Então, vamos colocar lá. Na África e no sudoeste da Ásia. Gente, uma coisa importante. Lembrando para você que escreve com letra cursiva já. Vamos lembrar que o começo da frase é sempre com letra maiúscula. E quando eu estou falando de nomes próprios. Por exemplo, África, sudoeste ou Ásia, por exemplo. Eu também vou escrever com letra maiúscula. Então, vamos lá. Qual é o nome científico desse animal? Esse animal se chama gato? Ele se chama gato popularmente. Mas ele tem um nome que é científico. E qual que é esse gato? Qual que é esse nome? O que diz lá? Olha lá. Lembra que nome científico é aquele que aparece sempre em itálico. Que é a letra meio deitadinha. Diferente das outras. Olha lá. O gato doméstico, cujo nome científico é Félis Catus. Vamos lá, então. Félis Catus. Catus. Lembrando que aqui a gente está escrevendo tudo em caixa alta. Mas se a gente fosse escrever com letra cursiva. O primeiro nome seria com letra maiúscula. Mas o segundo seria com letra minúscula. Isso é regra para nome científico. Isto. Olha lá. Primeiro nome. Primeiro nome com letra maiúscula. E o segundo nome com letra minúscula. Muito bem. Vamos lá. Letra D. Que outros animais existem na mesma família do gato? Vamos olhar lá no nosso verbete? Vamos lá? Então, olha lá. Leão. Ou melhor. O gato doméstico, cujo nome científico é Félis Catus, pertence à mesma família do leão, do leopardo, do tigre, da onça e do guepardo. Então, vamos lembrar lá. Leão, leopardo, tigre, onça e guepardo. Vamos lá, então? Então, onça, tigre e guepardo. Muito bem. Vejam, gente, que é uma coisa interessante, né? Parece bobo, mas a gente precisa saber que o leopardo é um tipo de felino e o guepardo é outro tipo de felino, né? Porque, às vezes, a gente acha que as pessoas estão falando errado. E não, tem o guepardo e o leopardo, tá ok? Vamos para o número 13, então, pessoal. Leia o trecho a seguir selecionado do texto. Então, esse trecho aqui foi retirado do texto. É por isso que vocês estão vendo aqui alguns detalhes importantes nessa frase. A gente encontra esses dois sinais aqui, ó, gráficos, que a gente chama de aspas. E aqui também a gente encontra esses dois, essas duas aberturinhas, que são os colchetes. E dentro dele tem três pontinhos chamados de reticências. Todas essas coisas aparecem nessa frase porque, olha o que o enunciado diz, Leia o trecho. Significa que isso aqui é um pedaço do texto que a gente leu. Por que que tá entre aspas? Primeira coisa. Por que que tá entre esses dois? Tem um no começo e um no final. Por quê? Não foi o autor do livro que escreveu aquele texto. Não é? Aquele texto tá lá na enciclopédia e foi escrito por outra pessoa. Então, ele coloca entre aspas porque não é dele o texto. Não é isso? O trecho do texto. E também ele usa esse colchete. Por quê? Porque significa que não tá a frase inteira aqui. Ele pegou um trecho do texto e também um pedaço da frase. Tá vendo que tá começando com letra minúscula aqui? Começo de frase não é sempre com letra maiúscula? Então, por que que tá com letra minúscula? Por quê? Porque não tá a frase inteira aqui. Ele pegou uma parte da frase e pôs aqui. Por isso é que tem esse símbolo aqui indicando que essa aqui não é a frase inteira, mas é um trecho, uma parte dessa frase. Tá bom? Vocês ainda vão aprender muito mais sobre esses sinais, mas eu já vou falando pra vocês já irem ficando familiarizados com eles. Então, vamos lá. Esse pequeno mamífero descende do gato selvagem encontrado na África e no sodoeste da Ásia. Agora, pinte de verde a expressão usada para se referir ao gato. Bom, nesse caso aqui, me parece que o autor já facilitou a nossa vida, né? Olha lá. Porque como é que ele se refere ao gato nessa frase? Olha lá. Ele se refere como esse pequeno mamífero. Então, é como ele tá se referindo ao gato. Já tá feita ali a letra A, né? E a letra B. Por que o autor do verbete não usou a palavra gato? Por que será que ele não usou a palavra gato? Usou esse pequeno mamífero? Vamos trocar essa expressão por gato? Podemos trocar por gato? Pra entender por que ele não usou? Vamos imaginar, então, que em vez desse pequeno mamífero, ele usasse a palavra gato. Vamos ver como é que fica a frase? Olha lá. Gato descende do gato selvagem encontrado na África e no sudoeste da Ásia. O que que acontece? A gente vai ter o gato repetido duas vezes, muito próximo uma da outra. Então, ele usou um outro termo que se refere ao gato pra não ficar. Gato descende do gato selvagem e o gato de novo e o gato de novo e o gato de novo, né? Então, ele trocou pela expressão esse pequeno mamífero. Então, vamos responder ali por que o autor do verbete não usou a palavra gato? Para ela não aparecer repetida várias vezes na mesma frase, né? Vamos ver se o nosso quadro vai. Letra C. Vamos lá para a letra C, então. Que informação a mais se dá com essa substituição? Então, quando ele substituiu a palavra gato por uma expressão, ele dá uma outra informação sobre o gato. Qual foi a informação que ele deu sobre o gato? Que o gato é um pequeno mamífero. Então, que informação que se dá com essa substituição? Qual a informação? A informação sobre a classe, sobre o grupo de animais que o gato pertence, né? Então, ele é um mamífero. Então, que informação que se dá com essa substituição? A informação sobre a classe de animais que o gato pertence, vírgula, a classe dos mamíferos. Certo? Ponto final na minha frase? Ponto final na minha frase. Então, vamos à frente. Até aqui, então, pessoal. É um estudo mais aprofundado sobre o que é um verbete de enciclopédia, certo? Então, a gente vai ali para... A gente vai continuar o nosso exercício ali no número sobre palavras com a letra G. Vamos aproveitar que estamos falando do gato, que gato é com G, e vamos falar um pouquinho sobre essa letra, que tem algumas modificações de acordo com a palavra em que ela está inserida. Então, vamos ler essas palavras aqui, ó. Então, gato, selvagem e guepardo. Estão vendo que todas elas têm G, né? Gato no começo, selvagem lá na última sílaba e guepardo na primeira. A pergunta A. Que consoante aparece em todas as três palavras? Qual é a consoante que aparece igual nas três palavras? A consoante G, não é isso? Não é dessa letra que nós estamos falando? Então, vamos lá. A consoante G. Tá. Letra B. Pronunciem essas palavras em voz alta. Essa consoante tem o mesmo som nas três palavras? Quando eu falo gato, quando eu falo guepardo, quando eu falo selvagem. Olha lá. Essa consoante tem o mesmo som nas três palavras? Não. Não tem o mesmo som. Então, vamos colocar lá. Não tem o mesmo som. É, só que o nosso tem... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Continuando o nosso livro, então, né? Vamos lá, um pouquinho mais abaixo. A gente vai ter lá. A letra G tem sons diferentes quando está acompanhada das vogais. A, O e U. E quando está do E e do I. Quando o G está com o A, ele faz Gá. Quando está com o O, faz Gó. E quando está com o U, faz Gu. Mas quando ele está sozinho com o E e com o I, ele faz G e Gi. Para que ele continue fazendo o som G e Gui, eu vou precisar acrescentar a vogal U. Olha lá. Busque em textos desse livro palavras com G. Copie cada palavra na coluna correta a seguir. Então, aqui é uma atividade que vocês vão fazer com muita tranquilidade, né? Na casa de vocês. Junto com o adulto que está com vocês. Porque vocês vão ter que procurar no livro todo. Nos textos do livro, né? Então, vocês podem procurar nos vários textos que tem ali, né? Palavras que apareçam com G. Eu vou querer palavras que ele tem o som de Gá, Gó e Gu. De G e Gi. E de Gê e Gui. Tá certo? Ok? Dá uma pausa no vídeo. Vai lá, procura com tranquilidade essas palavras. Tá bom? Com muita calma, né? E aí, você pode registrar aqui as palavras. Tá certo? Vamos ver lá que palavras possivelmente vocês escreveram? Vamos lá, então. Aqui no Gá, Gó, Gu. Vamos lá. Eu tenho algumas já selecionadas aqui que estão pelo livro, né? Nos textos do livro. Vamos lá. Galinha. Tenho também a palavra Gula. Tenho a palavra Gostoso. Tenho a palavra Garça. Isso com Gá, com Gó ou com Gu. Aqui na coluna do G ou Gi, eu tenho Gelado. Tenho Girafa. Tenho a palavra. Tenho viagem. E tenho margem. Isso. E com Gê ou Gui, eu tenho Guiar. Tenho Guerra. e tenho seguir. Então, regrinha de ouro, né? Para que o som do G continue tendo esse som gutural, tipo Gá, Gô, Gu, que ele continue tendo esse som com E e com I, eu vou precisar acrescentar a vogalzinha U, né? Senão ele vai só ter o som de G ou Gi. Tá certo, pessoal? Então, vamos falar da nossa tarefa de casa? Olha lá a nossa tarefa de casa, página 27, então, do nosso livro. E é Vamos Produzir. Então, agora é a hora de vocês botarem em prática todas essas regrinhas que a gente aprendeu sobre o verbete de enciclopédia. Olha lá. Em uma enciclopédia online, ou seja, na internet, cada palavra grifada em azul remete a outro texto dessa enciclopédia. Lembra que nós conversamos? Quando a gente trabalhou sobre a Terra, que daí aparecia a palavra Sol, a palavra Universo em azul, que a gente colocou o cursor, apareceu uma mãozinha, e a gente sabia que se clicasse ali ia para outro texto? Então, observe as palavras grifadas em azul no verbete que você leu. Imagine que o texto sobre o tigre esteja vazio. Vamos criar esse verbete? Para isso, faça assim. Leia os seguintes dados sobre o tigre. Maior dos felinos, muito forte caçador, onde vive? Em lugares da Rússia, da China e da Ásia, e o nome científico, Pantera, tigres. Estão vendo? Transforme esses dados em um texto de mais ou menos cinco linhas, né? Porque o verbete é um texto curtinho. Lembre-se do título e procure evitar a repetição da palavra tigre. Use animal, mamífero ou outros adjetivos relacionados à palavra tigre. Então, está aqui, tem um espaço para vocês fazerem esse texto, né? Não pode esquecer do título, não pode esquecer do texto que tem que conter aquelas informações lá. Está certo, pessoal? Então, por hoje é só. A gente encerra essa aula aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.